Em audiência pública realizada na Câmara, representantes da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo questionaram um projeto de lei do Executivo que reestrutura a carreira da corporação. O plenário 1º de maio recebeu diversas associações e sindicatos ligados à AGCM, além de vereadores e representantes do Executivo. Em discussão, o PL que reorganiza a carreira da Guarda, bem como trata da remuneração pelo regime de subsídio dos integrantes do quadro técnico dos profissionais da Guarda Civil Metropolitana. De acordo com o representante da classe, o único aspecto positivo do projeto é a previsão de aumento do salário inicial que passaria dos atuais R$ 2.180 para R$ 3.750. O objetivo é destruir a carreira da Guarda. Ela trava a carreira da Guarda, ela impede a evolução de todo mundo, inclusive esse pessoal, novo, que está sendo valorizado financeiramente, ele vai ficar estagnado na carreira. Outro grande problema, não houve negociação com o representante dos trabalhadores dessa proposta, porque a proposta que era discutida junto com a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, com a secretária Elza Paulino de Souza, era puramente a questão salarial. Para o presidente do Conselho Nacional das Guardas Municipais, o projeto proposto não tem quase nada de bom. Ele contempla quase nada de bom, porque ele cria situações e acaba com a gratificação de regime especial de trabalho policial, que é a que mantém a logística operacional da corporação. E sem ela, a guarda não funciona. Eu não estou aqui nem discutindo os ajustes, mas em si o projeto. Ele é péssimo para a instituição. Ele pode extinguir a guarda, porque ela vai se tornar uma guarda sem possibilidades de trabalho operacional efetivo. Prolongação de horário, mudança de escala, e se ela inviabiliza operacionalmente a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Segundo o presidente da Comissão de Administração Pública, responsável pelo debate, as associações e sindicatos trouxeram diversas reivindicações para inserir no projeto. Eles acham que os mais antigos vão sair prejudicados dentro do projeto de lei, não vai ter aquele aumento que terá os novos. Eu acho que é muito importante a discussão e trazendo o governo também para explicar melhor o projeto e eles se manifestarem e isso vai ser tudo levado a termo e analisado pelo executivo também para ver o que é que dá para aproveitar e fazer um substitutivo nesse projeto. O vereador delegado Palumbo do MDB disse acreditar que o aumento proposto pelo PL é um bom começo, mas é preciso discutir mais o projeto. Para quem está início de carreira, é um excelente aumento, mas nós temos que lembrar que todo mundo vai envelhecendo na carreira. Então, depois de um certo tempo, essa carreira vai ficar estagnada. Então, a gente tem que lutar para que isso não aconteça, para que todos tenham aumento. Claro, o aumento é muito bem-vindo, ninguém quer mexer no aumento no nível 1, mas nós não podemos travar uma carreira. As secretarias municipais da Casa Civil e de gestão do governo municipal participaram da audiência pública representando a prefeitura. Essa proposta foi elaborada pela área técnica da prefeitura, da área de recursos humanos, visando o objetivo, um dos principais objetivos dessa proposta era melhorar o salário inicial da carreira para que a gente possa não só atrair talentos, guardas para a carreira da guarda civil, mas também como mantê-los. O que a gente tem percebido é uma dificuldade de chamar novos ingressantes na prefeitura por conta de alguns salários iniciais. O líder do governo, o vereador Fábio Riva, do PSDB, explicou que existe um diálogo aberto entre o executivo e o legislativo para que o projeto de lei transcorra de maneira transparente. Os vereadores que vieram me procurar, entre outras pessoas, explicando alguns pontos críticos do projeto. E aqui eu acho que a nossa fala tem que ser bastante equilibrada, porque nós precisamos, quando o executivo encaminha o projeto para esta casa, sem dúvida nenhuma, nenhum projeto é perfeito na sua natureza. Ele parte de uma ideia e, muitas vezes, ele precisa ser aprimorado, precisa ser modificado.